Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com a ilha dos carnívoros em Jurassic World Evolution 2 galera! Uma ilha aí de violência extrema onde eu só liberto carnívoros no mundo aberto galera! Não é cerca, não tem zoológico, não tem parque, é um mundo aberto e os carnívoros estão todos soltos por aí, livres para arrumar confusão quando bem entenderem galera! É uma grande arena de batalha e vamos dar sequência! Infelizmente aconteceu comigo uma coisa que eu odeio, eu achei que eu estava gravando e não estava, então um episódio inteiro se perdeu galera! Eu fiquei falando que nem um idiota, amarrando as cenas acontecendo, inclusive morreram dinossauros e eu crente que eu estava gravando e não estava! Então infelizmente a gente vai dar continuidade da onde parei galera! Vamos dar uma olhada aqui no mapa, vocês podem ver aqui ó, morreu a Carmen, um Carnotauro, morreu de ferimento tá galera? Ela não morreu diretamente no combate, ela morreu, ela perdeu a luta, saiu ferida e morreu depois! Assim como o Alberto, o Alberto Tossauro, ele morreu pro Acro, mas também não morreu diretamente, ele também fugiu, mas fugiu ferido e não resistiu aos ferimentos! E pra mim a surpresa galera, o Carcaradão Tossauro tá morrendo também, ele ganhou uma luta, saiu com ferimentos, mas não ia morrer, mas depois ele lutou de novo galera, e aí agora, vai morrer agora ó, na nossa frente! 1% de vida, 1% de vida e tá zero! Acabou de morrer o Clodoaldo! Sou o Dr. Henry Wu, eu sou um cientista, alguns me chamariam de artista, escultor, minhas esculturas são dinossauros de carme e osso! Ninguém te chamou aqui! Sempre que um dinossauro morre, sinto que perdi um familiar! O problema é seu! Quem perguntou alguma coisa pra você! Então galera, também no episódio passado, o episódio que eu achei que eu tava gravando e não tava, eu soltei Deinônicos, um grupo, se eu não me engano são 6 galera, 6 dessas pestinhas estão andando por aí, que são perigosos em grupo! Também soltei galera, Alossauros! Vamos ver se eu acho! Tá aqui galera, os Alossauros, que eu havia pulado no episódio passado sem querer, eu nem tinha prestado atenção, eu tô soltando na ordem alfabética! Temos aqui um grupo de Alossauros aí, patrulhando galera, patrulhando aí a área! Vamos dar aquela salvadinha galera, pra não perder o desenrolar da história né! E vamos libertar mais carnívoros na ordem alfabética galera! Então, se eu não me engano, ó, Criolofossauro eu cheguei a soltar também no episódio passado, vou mostrar pra vocês! E agora galera, parece que chegou a vez do Dilofossauro! Vamos lá galera, tá todo mundo estressado, tá todo mundo estressado aqui, só preciso de 3 pontinhos! Vamos lá, fazendo então Dilofossauro e também Espinossauro galera, chegou a vez de fazer um monstrengo aí! Não vou modificar genoma, não, por enquanto não! Então, 13 pontos galera, 9, 13! Vamos continuar então, observando aí, os nossos carnívoros galera! Aí os Deinônicos gostaram de ficar por aqui ó! Temos um Carnotauro ali na área, Creuza! Olha aí, já tem o ovo que ficou pronto galera, do Dilofossauro! Vamos selecionar todos! 8 Dilofossauros, tá bom pra vocês? Tem 3 pontinhos aqui, tá aqui! 8 Dilofossauros, 6 Deinônicos! O Carnotauro galera, a gente já perdeu um Carnotauro, mas sobraram acho que 2! Opa, correria aqui! Consegui clicar, vamos com eles hein! Opa, briga, briga, briga! Opa, Creulofossauro contra Alossauro hein! Caramba, a diferença de tamanho tá bem grande! Opa, levou! O outro Creulofossauro, será que vai atender galera? Perdeu! O Creulofossauro... Fugiu galera! O Alossauro... 86% Vamos ver se a vida dele... 87% tá subindo, não vai morrer! O Creulofossauro aqui não se meteu, tá com 100% de vida! Mas eu tenho quase certeza que esse aqui vai morrer galera! Eu tenho certeza! Não! Não vai morrer! Chegou a 11% mas a vida está subindo! Tá aí galera, show de bola! Não vai... Opa, briga! Albertossauro e Acrocatossauro são os que mais lutam galera! Esses dois se odeiam! Eles lutaram inúmeras vezes no primeiro episódio! Também no episódio que eu perdi galera, que eu achei que eu tava gravando! Só que essa foi a primeira vez que o Albertossauro ganhou! O Acro já devia tá ferido! E vai morrer hein! Perdemos o Acro! Finalmente hein! Ele vai morrer! Ó, a vida baixando! Ele chegou a matar o Alberto galera! Tá, tem o Alberto que morreu por causa dele! Mas agora ele vai morrer por causa do Alberto! E quem se vingou foi o Roberto! O Roberto não vai morrer e a vida está subindo tá galera! E vamos libertar então galera! Os Dinossossauro, vamos lá! São oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Tá bom pra vocês? Vamos ver o que eles vão causar aí galera! E vou salvar logo! O Espinossauro tem um rufo distinto no pescoço que pode se expandir quando ele sente o perigo! Caraca, olha esse grupo galera! Ele também é conhecido por cuspir nos olhos de sua presa pra cegá-la antes de matá-la! Irado né? Só no seu filme idiota! Na vida real não era assim né? Vamos em frente aqui galera! O Espinossauro ainda está sintetizando o ovo ainda! O Acro, infelizmente o Adriano vai morrer! Eu poderia curar ele com o veterinário galera! Mas não existe isso aqui no nosso mundo aberto! No mundo aberto está todo mundo entregue a própria sorte! Então se ele se feriu mortalmente... Só lamento por ele! Olha o César, o Ceratossauro está vivo até agora! Eu acho galera! Olha o Espinossauro hein! Vamos mandar fazer aí o nosso Espinossauro! É um ovo só! E ele é agressivo e intolerante! Nossa! Olha o que está vindo aí galera! 13 pontos para o Espinossauro! 9... 13... Eu acho que eu vou fazer mais Acro galera! Senão a gente vai ficar sem! Sem nenhum Acro! Não vou fazer mais forte! Eu vou fazer padrãozão! Vamos ver como vão vir os ovos né! Precisamos de 11 pontos aqui! Então vamos fazer aqui ó! 12 pontos já é suficiente! Salvar de novo! Vamos dar uma olhada numa visão geral galera! Os Dilofossauro estão todos aqui! Carnotauro tem um aqui! O outro Carnotauro está ali! Clodoaldo Carca que morreu está ali! O Adriano está morrendo! Olha ali os Deinônicos hein! Opa! Briga! Matou! Matou! Alossauro matou o Criolofossauro galera! E essa foi uma morte direta! Não morreu de ferimento! Mais briga! Primeira vez que o Baryonyx está lutando galera! Até então não tinha lutado ainda! E é contra um Cerato! E o Cerato parece que está apanhando! O Cerato morreu galera! Nossa! Os Ceratos estão muito fracos! Muito fracos! Morreu aí! O Cerato morreu com o Baryonyx hein! Então galera! Então galera! Não sobrou aquele Olofossauro! Eles estão fracos hein! Sobrou um Cerato ainda! O Cerato! O Cerato! O Cerato! Olha aí! Atravessando laguinhos Deinônicos! Três Deinônicos! Três Deinônicos aqui ó! E briga galera! Ah não! Ainda tem Criolofossauro vivo sim hein! Alossauro contra Criolofossauro de novo! Eita! Eita! Continuar hein! Vamos ver quem vai dar mais um golpe aí! Eita! O Criolofossauro acertou o Alo hein! Aproveitou e fugiu galera! Mas com a vida muito baixa hein! O Alo 77 galera! 78! Esse aqui não vai morrer! Eu acho que quem vai morrer é o Criolofossauro mesmo! Vamos dar uma olhada! 25! É ele aqui galera! 25! 24! Vai morrer! Até que mandou bem na luta! Mas não vai aguentar não! Ih não galera! Mas esse aqui não vai morrer não ó! Temos um Criolofossauro! Que vai ficar! É o Clint Eastwood! 70% de vida! Resolveu dormir aí um pouquinho! Vai ser o único que vai sobrar! Esse aqui infelizmente continua morrendo! O Alossauro tá com 90% de vida hein! O Alossauro tá com 90% de vida hein! O espinossauro galera! Tá sendo feito ainda! O Acrocanto agora que vai liberar o negócio do ovo! Vamos lá! Sintetização do ovo! Agora! Um ovo perfeito! Ele precisa de 11 pontos galera! Sendo feio Salvar Aumento da ameaça de sabotagem, galera Eu mudei isso, falei que eu não quero essa palhaçada Cadê? Detesto isso nesse jogo Sabotagem, vamos lá Tá aí, dificuldade e risco de sabotagem Desativado Desativado, respeita a minha decisão, galera Esse jogo aí, se tiver sabotagem é bug Ele não tá obedecendo aqui Ó, tá desativado Não é pra ter risco de sabotagem Fácil, normal, difícil e dificílimo Desativado é melhor Então não é pra ter sabotagem Tá aí, o Acrocanto A senhora vai morrer agora, galera Vamos vê-lo morrer aí Morreu Pronto, o Acro morreu E morreu do lado Do Carcaradontossauro Que tá com a vida em 100% Dois grandões, hein Mas o Acrocantossauro parece maior aqui nesse jogo Ih, vai ter treta? Vai ter treta? Aqui nós temos o Acrocantossauro Os Alossauros estão indo bem, galera Até agora não perdemos nenhum Os Dinossauro Opa, Dilo e Deinônico Passando lado a lado, hein Passando lado a lado aí os pequeninos Por enquanto Por enquanto ainda não tivemos nenhuma treta envolvendo aí Os pequenos, galera Estão pegando água aqui O Dilo Os Deinônico Estão andando aqui Bem próximo Esse é o lago mais movimentado Conforme eu imaginei, né As cabras parecem que não estão sendo caçadas Criolofossauro morreu O Palossauro aqui Esse Criolofossauro tá vivão Baryonyx ameaçou O Ceratossauro, galera Morreu brigando com Barney Que é um Baryonyx Bem, vamos continuar, né Bola pra frente aí O Espinossauro deve estar quase pronto O Dilo aqui também na porta O Acro tá sendo feito O Espino também E vamos incubar mais, galera Porque tem alguns que demoram mesmo Então a gente já vai Tocando aí, hein Espino Depois do Espino próximo É o Giga, galera Então vamos fazer um Giga aí, hein Giga precisa de 11 pontos Não tenho Não vai rolar de fazer agora Tem que esperar alguns cientistas Liberarem Os Baryonyx aqui Estão indo bem Estão andando bem Estão se envolvendo em poucas lutas Mas as poucas lutas Eles venceram Ó o Barney aqui, ó Aqui, ó, galera Morreu pro Barney, ó Ceratossauro Tem mais um Ceratossauro aqui O César Será que o César vai querer se vingar, galera? Ele é o último dos Ceratossauro Passou do lado Deiônico Xeretã Passou do lado de outro Baryonyx Parece que não vai rolar Olha os Deidônicos aqui, galera Estão dentro da água também Olha aqui rolando uma treta, é isso? Só uma provocação Aqui na margem, galera De Lofossauros bebendo água Olha aí também Da hora, hein Linda cena Olha aí, vamos ver com calma É disso que eu tô atrás, galera Esse Dilo aqui tá condenado Vai morrer Foi briga com outro Dilo Olha os Deidônicos aqui Vocês podem ver, galera Que é uma floresta temperada Então É na Alemanha, né Diferente do meu outro mundo aberto Que é na floresta tropical Vamos ver como é que tá aí A produção do Espinossauro Ainda falta seis minutos, galera Demora, hein O Acro vai ser mais rapidinho Vamos continuar, então Aqui, galera Bisbilhotando Alossauro Olha o Carca Que ainda está vivo, galera Temos um Carca vivo ainda, hein É o maior animal Por enquanto, agora Olha isso Que é isso, amigo Põe respeito Resolveu vir aqui no lago Olha ali Que da hora, galera Falejando aí o ar Opa, correria Muita correria Ceratossauro E Alossauro Aparecendo ali Muita correria, galera Muita correria Cerato Vem beber água Do lado do Alossauro Será que não sobrou Albertossauro, galera Já faz um tempo Que eu não vejo nenhum Alossauro Alossauro Tô achando que os Albertos Foram todos Todos mortos, hein É isso mesmo Olha onde é que tem um Dino, galera Muito longe Os Carnotauros Tá aqui, galera Sobrou um Albertossauro Ainda na parada Tá aqui ele Muito lindo Muito lindo Salvar aqui, galera Opa Opa O Carca O Carca aqui, ó Na verdade parece que se pronuncia Caixa, galera Deitar do lado a lado Deitar do lado a lado Aqui com o Cerato Aqui o último dos Criolofossauros O Clint East O Clint East Tudo tá vivo ainda Mas tá fugido Vida dele se manteve Estabilizou em 70% Mas nunca mais Mas nunca mais encheu Ele tá bem ferrado, galera O Carnotauro Chegou aqui pra beber água Os Deinônicos Estão aqui, ó Tomando conta aí do lago Começou aqui uma Não, não chegou nem a ser uma luta, galera Foi só uma Um desafiozinho Aqui O Baryonyx aqui Deitou perto do Criolofossauros O Alossauro andando ali Um pouquinho mais afastado O Carnotauro vê beber água Outro Alossauro saiu do meio do mato Meio apressado também Olha os Deinônicos aqui correndo, hein Ih, galera Onde que eles vão? Tá rolando uma bagunça aqui Parece que eles vão atacar alguma coisa Não sei Olha que tá chegando rápido aqui O Alberto Alossauro apareceu, hein Todo mundo que tem sede Acaba chegando aqui nesse lado O Carnotauro se afastando Será? Tô ainda vivo Os Baryonyx Não se afastam Não se afastam E finalmente, galera O Acro ficou pronto Vamos libertar ele De volta De volta A Crocantossauro O nome dele, galera Vou botar de Andrews Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Aqui, galera Chegou o Andrews Se ele tiver sede Se ele tiver sede Ele com certeza vai pro lago lá Mais um Acro Repondo o que a gente perdeu, né? Voltamos até a Crocantossauro Os Baryonyx Os Baryonyx não perdemos nenhum ainda Eles estão muito Vivendo de boa, galera Poucas lutas e venceram Poucas lutas e venceram as que lutaram E falta só o Espino, galera E falta só o Espino, galera O Espino dele tá quase pronto Olha aí 18 segundos Opa, briga Eita, briga Matou, galera Dilofossauro matou Dilofossauro Olha isso, galera Vimos, então Olha aí Um Canibalismo Eita aí, galera O Espinossauro Vamos libertar ele O monstrão aí Tá aí Ok, até eu tenho que admitir Que esse dinossauro é impressionante O nome dele galera, eu vou botar Enzel O dinossauro é talvez o maior dos carnívoros Claro que eu vou chegar perto O suficiente de um pra descobrir É por isso que temos você Tá aí galera Enzel Chegou Mas o que o Enzel vai aprontar Galera, nós só vamos saber no próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra eu saber disso É assim que eu sei se a série Está dando certo ou não E é assim que o Youtube interpreta também É uma das formas dele interpretar esse vídeo É bom ou não galera Então o like ajuda, é de graça Eu conto com ele Um grande abraço, obrigado por assistirem Até a próxima E valeu Cuidado com o Enzel Cleópatra Fui E aí E aí E aí Obrigado.